Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As Nações Unidas de Timor-Leste assinaram um quadro de cooperação para o desenvolvimento do país entre 2021 e 2025. O coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, Rui Trivedi, e o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dionísio Babo, assinaram na quinta-feira um quadro de cooperação entre 2021 e 2025. Este plano tem como objetivo apoiar a agenda do país para a prosperidade e desenvolvimento. Está também alinhado com o Plano Estratégico e Desenvolvimento de Timor-Leste 2011 a 2030 e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Celebramos a Plataforma Programática das Nações Unidas que será implementada em Timor-Leste de 2021 a 2025. Após os cinco anos, temos de discutir qual é o programa que as Nações Unidas pretendem implementar no país. Porém, tem de seguir o nosso plano estratégico de desenvolvimento nacional. Como sabem, no Conselho de Ministros, o Meneca apresentou ontem seis áreas de desenvolvimento que serão executadas com o auxílio da ONU. Assim, o programa apostará na segurança alimentar, no combate à pobreza, na descentralização e na boa governação. Efetuamos ontem a assinatura dos seis programas aprovados pelo Conselho de Ministros. Segundo Dionísio Babu, após a assinatura, a Delegação das Nações Unidas em Timor-Leste apresentará o plano à Assembleia Geral da ONU, agendado em setembro próximo. O ministro manifestou, entretanto, o desejo de que a ONU possa aprovar este plano. Acrescentou que, caso venha a ser aprovado, será de novo submetido para que seja então implementado. Estamos satisfeitos com a aprovação do plano estratégico da ONU para os próximos cinco anos. Agora precisamos de nos preparar a sua implementação. O projeto incidirá sobre seis áreas, como a agricultura, onde incluirá temas como a nutrição, segurança alimentar e agricultura sustentável, a economia debruzando-se sobre o trabalho digno de todas as pessoas. O programa aposta ainda na promoção de cuidados de saúde e bem-estar de qualidade. Apostará, por último, no fortalecimento da governação responsável e inclusiva de serviços públicos de qualidade e na gestão dos desastres naturais e resiliência às mudanças climáticas. O Messias Kokama, considerado o principal líder indígena da cidade de Manaus, morreu vítima do novo coronavírus. A sua comunidade despediu-se sem poder prestar homenagem através dos seus rituais tradicionais. Kokama, que estava internado, acabou por morrer na passada quarta-feira devido a problemas respiratórios. Foi um dos líderes fundadores, há seis anos, da Comunidade Parque dos Tribos Tarumã, o primeiro bairro indígena. Localizado em Manaus, é habitado por 3 mil pessoas de 700 famílias provenientes de 35 grupos étnicos de todo o Estado. A morte do cacique foi comunicada pela sua prima e professora Altaci Robim. Relatou que Kokama permaneceu internado durante uma semana no hospital depois de ter testado positivo para a Covid-19. Robim, porta-voz da Comunidade Parque das Tribos Tarumã, estima que existam mais de 40 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no bairro. Segundo o porta-voz a nível regional, a etnia Kokama é a mais afetada pela propagação do vírus em todo o estado do Amazonas. Até quarta-feira, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde havia reportado 277 casos confirmados do novo coronavírus e dezenove mortes de indígenas em todo o país. A morte do cacique é o primeiro registrado em Manaus, capital que contabilizou oficialmente 37 contágios de indígenas. Segundo os últimos dados divulgados pela Tutela da Saúde a nível nacional, o Brasil contabilizava na quarta-feira cerca de 13.200 mortos e 200 mil casos confirmados. Na quarta-feira, o Amazonas ultrapassou o Pernambuco no número de casos, tornando-se no quarto estado mais afetado. Regista até agora 1.160 vítimas mortais e cerca de 16 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. O Amazonas possui 13 cidades entre as 20 com maior incidência da pandemia no país. O município de Santo Antônio do Isá encabeça a lista com cerca de 1.300 casos por 100 mil habitantes. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. Segundo um balanço a nível mundial, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 300 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em todo o mundo. Paulo Chapshap, diretor do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, Brasil, disse que o centro hospitalar precisa de duplicar os seus investimentos em até 8% do PIB. E ele está fazendo um chamamento público, na verdade, para os hospitais aportarem, os hospitais privados que ainda não têm contrato com o Sistema Único de Saúde, para aportarem leitos para ajudarem no enfrentamento da pandemia. Os primeiros que responderam ao chamamento ele considerou nesse momento suficientes para esse momento da pandemia, mas o prefeito está muito atento nessa curva de ocupação, recebendo dados diários da necessidade de leitos e provavelmente, ou possivelmente, não diria provavelmente, possivelmente terá que fazer outros chamamentos progressivos para que nós participemos desse esforço. E o Hospital Sírio-Libanês está atento a essa necessidade. Eu acho que o presidente está prejudicando a contenção do contágio no Brasil quando ele minimiza. Nós criamos, já em 1988, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, declaramos de uma forma constitucional, inclusive, na Constituição brasileira, que a assistência é um dever do Estado e um direito do cidadão, a assistência universal, integral e com equidade, com equidade quer dizer, aqueles que mais precisam receberão o tratamento em primeiro lugar. Pelo menos, o nosso governo deveria ter a consciência, já adquirida por outros países, em níveis diferentes de desenvolvimento social, mostrando que o governo tem que colocar aí 8% do PIB nas três esferas. A outra possibilidade, além dessa, é que a gente tenha uma população jovem pior cuidado, uma população jovem que tenha mais comorbidades. Eu não tenho os dados para te dar, mas será que a nossa incidência de obesidade na população jovem é maior? Será que a nossa incidência de diabetes não tratado é maior? De hipertensão arterial não tratada é maior? Então, se você conseguir conter o contágio a ponto de as suas estruturas sanitárias serem suficientes, você vai conseguir que o país volte à normalidade, ou à nova normalidade, mais rapidamente. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebello de Souja, ouviu o primeiro-ministro sugerir que será reeleito nas presidenciais de 2021. António Costa espera regressar à auto-europa com Marcelo após a reeleição do presidente da República. Cá estaremos todos, respondeu Marcelo Rebello de Souza, após ouvir o primeiro-ministro sugerir que será reeleito nas presidenciais de 2021. Se viemos cá no primeiro ano do mandato do Sr. Presidente, se viemos cá no último ano do atual mandato do Sr. Presidente, a terceira data é óbvia, é no primeiro ano do próximo mandato do Sr. Presidente. Eu cá estarei e cá estaremos todos, porque isto é um espírito de equipa que se formou e que nada vai quebrar, cá estaremos este ano e nos próximos anos a construir um Portugal melhor. Cá estaremos em qualquer caso, não nos podemos substituir à vontade do povo português. Acho que é prematuro estar agora a falar dessa matéria, acho que neste momento o que importa é a vontade, trabalhámos em conjunto e este exemplo da vinda à auto-europa é um de muitos exemplos de todos os dias desse trabalho em conjunto. Durante hora e meia, o chefe de Estado e o chefe do Executivo visitaram esta quarta-feira a Volkswagen Auto Europa em Palmela, que reabriu no final de abril, depois de uma paragem de seis semanas devido à pandemia de Covid-19. Como sinal de confiança na indústria automóvel, o primeiro-ministro afirmou que o governo vai adquirir um automóvel em cada uma das quatro indústrias instaladas em Portugal. Hoje podemos aqui regressar num momento muito difícil também e onde foi possível verificar no em concreto, numa grande unidade industrial como esta, que tem em cada turno cerca de 2.300 pessoas a trabalhar, como é possível regressarmos ao trabalho em segurança, não obstante continuarmos a viver no quadro de uma pandemia. A presença do Conselho de Ministros, nas próximas semanas, irá proceder à aquisição de uma viatura em cada uma das quatro unidades industriais que em Portugal produzem de raiz veículos automóveis de diferentes categorias e, naturalmente, um deles será aqui adquirido à Auto Europa. António Costa sublinhou a importância de que a retoma seja feita em conjunto à escala europeia. 99% da produção da Auto Europa destina-se à exportação. E, portanto, não se trata só de recuperar a economia portuguesa, é fundamental que esta recuperação exista, designadamente, em todos os países que absorvem 75% da produção. Aqui ao lado, em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, no Reino Unido, porque todos dependemos de todos. E é por isso que a resposta da União Europeia não pode ser uma resposta à medida de cada país, tem que ser uma resposta idêntica para todos os países, porque ou todos retomamos ao mesmo tempo, ou, infelizmente, nenhum conseguirá retomar isoladamente. O diretor-geral da Auto Europa assumiu perante o Primeiro-Ministro e o Presidente da República o desafio de colocar a fábrica de Palmela a produzir mais veículos Volkswagen do que a Alemanha. O Primeiro-Ministro português pediu aos portugueses que regressem às ruas, frequentando lojas, restaurantes e cafés, embora com cautelas. O civismo dos portugueses tem sido a chave no nosso sucesso na contenção da pandemia. E, portanto, vai ser esse civismo que vai ser também a chave de nos irmos libertando em segurança. Se cada um de nós mantiver aquilo que é uma disciplina básica, desinfetarmos as mãos, usarmos as marcas quando é necessário, tossir para o cotovelo quando tivermos de tossir, manter o distanciamento físico que temos que manter, podemos retomar a nossa vida em liberdade e segurança. E temos que corresponder ao enorme esforço que estes comerciantes todos fizeram aqui na Baixa de Lisboa, noutras zonas comerciais de Lisboa, um pouco em todo o país. A semana passada estive no Porto com o Presidente da Câmara do Porto e testemunhei o mesmo. Foi muito duro para estas pessoas terem de fechar de um dia para o outro as suas atividades. A dificuldade em manter os postos de trabalho dos seus funcionários, o rendimento dos seus funcionários. E agora eles estão preparados para nos poderem receber outra vez em segurança. E, por isso, é também o nosso dever corresponder também a esse esforço e fazermos agora este esforço de retomarmos a liberdade em segurança. Sempre com cautelas, porque é necessário manter as cautelas. Mas, apesar de tudo, a cautela é possível também manter na rua e não só dentro de casa. O Presidente da Câmara de Lisboa-Portugal anunciou que vai ser prolongada até o final do ano a injeção de taxas para a instalação de esplanadas. O nosso esforço de regresso da confiança das pessoas, de confiança no comércio local, de passo a passo ir construindo esta nova realidade, que vamos ter que nos manter por um longuíssimo, por um período muito longo, existe também um esforço permanente do nosso lado. Na próxima semana abrirá a restauração e queremos dar um sinal de apoio, de ajuda a esta nova fase da vida que vamos entrar. A Câmara de Lisboa tomará na próxima semana, por uma decisão consensualizada entre todos os partidos, uma vontade de todos os partidos, em colaboração com a Junta de Freguesia da Cidade, uma decisão de estendermos a isenção de taxas relativamente à instalação de esplanadas até ao final do ano, com a possibilidade de, sendo isso possível, mantendo grandes canais para a circulação pedonal, poder haver algum espaçamento das esplanadas e até alargamento nas áreas que isso é possível. Algumas não o será, nas áreas em que for possível isso irá ser feito com um prolongamento desta isenção. O que queremos transmitir é um sinal positivo de confiança aos comerciantes, à restauração, que também eles são um pronto, são também fonte de dinamização e de chamada das pessoas às zonas centrais da cidade, às zonas de comércio, para que todos possamos viver esta nova fase com mais confiança, com uma retoma de uma normalidade que não é a normalidade plena, liberta, que todos nós queremos, mas que ainda assim é bem melhor, bem mais avançada do que a fase em que todos nos encontramos. Muito obrigado a todos os comerciantes, muito obrigado, parabéns por tudo aquilo que fizeram e em conjunto vamos continuar a vencer este momento difícil, mas também nos está a pôr à prova e também está a mostrar muito na nossa capacidade de organização e de vontade conjunta. O primeiro-ministro português considerou que tão cedo não voltará a haver campanhas eleitorais como antigamente devido à Covid-19. O chefe do governo anteviu uma campanha para as presidenciais de 2021 diferente com distanciamento físico. Eu acho que não há tão cedo campanhas eleitorais como as campanhas eleitorais antigas, acho que a próxima campanha eleitoral que podemos imaginar ser como eram as antigamente, vão ser as campanhas eleitorais para as eleições autárquicas em outubro de 2021. Até lá acho que as campanhas vão ser seguramente bastante contidas, não é contidas, é com o distanciamento adaptadas ao distanciamento físico que temos que ter. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa está a avaliar novas metodologias de ensino e atenta às dificuldades sentidas por muitos alunos. À medida que o desconfinamento vai avançando, as instituições de ensino superior do país estão a tentar equilibrar as necessidades académicas dos alunos com a sua segurança e saúde. A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa está a preparar-se para o regresso a uma nova normalidade, lidando com as consequências de uma paragem de dois meses, mas de olhos postos no futuro. A primeira preocupação é reforçar o nosso Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social para que ninguém deixe de estudar na Universidade Nova por uma questão, digamos assim, económica. A Universidade Nova é uma instituição pública, não deixa ninguém para trás e, portanto, isso é uma primeira preocupação que temos. A outra preocupação que temos é tentar perceber, do ponto de vista da atividade do próximo ano, como é que vai ser o comportamento da pandemia. Temos de estar preparados para um aspecto alternativo, que é o facto de, se houver uma segunda onda da pandemia, se houver diversos tipos de limitações, nós podemos garantir um ensino à distância de grande qualidade. Localizado na costa de Caparica, em Almada, o campus da FCT acolhe diariamente uma média de 11 mil pessoas, das quais 8.500 são alunos. No espaço de dois dias, a direção decidiu que a faculdade devia ser encerrada e o ensino realizado à distância. Um desafio superado. Nós somos uma escola de tecnologia e não foi nada difícil para nós implementarmos este sistema, até porque na faculdade já existia um departamento de learning, já há mais de 20 anos, que vinha a fazer trabalho para várias instituições e para nós próprios, nesse sentido. De certa forma, procurámos ter novas formas de inovação. É evidente que o ensino do século XXI vai ter que sofrer uma transformação digital, e já estava a sofrer uma transformação digital. O que teve agora não foi isso, foi uma espécie de ensino à distância de emergência. Podemos dizer que isto foi um acelerador da transformação digital do ensino, que é necessário fazer, certamente, no século XXI. Ainda assim, voltar a meter as mãos nos projetos, uma das imagens de marca da faculdade, é o grande desafio que a instituição terá pela frente nos próximos meses. Esta paragem foi principalmente grave para as pessoas de investigação, para os alunos de mestrado e de doutoramento, ou seja, são alunos que têm prazos para entregar as suas teses, as suas dissertações, e para as pessoas que têm trabalho experimental, portanto, com os laboratórios parados durante quase dois meses, portanto, houve alguns atrasos no trabalho que eles vão ter que recuperar agora, portanto, recuperar sobre um forte condicionamento em termos de ocupação dos laboratórios. Portanto, neste momento nós retomamos, mas não podemos retomar da mesma maneira. Há alguma limitação à presença física dentro do laboratório, nós tivemos que reduzir a presença física simultânea para um terço da nossa capacidade. Isto significa que o estudante tem que planear o que é que tem que fazer, experimentalmente, primeiro, tem que propor, tem que discutir com o seu orientador, olha, eu preciso fazer estas experiências, vem cá fazer as experiências e depois vai para casa tratar os dados. Portanto, este planeamento é um bocadinho mais exigente, mas é mais eficiente. Também nos tornamos mais eficientes ao mesmo tempo, porque perdemos menos tempo às vezes, porque sabemos que somos especificamente um sítio e o tratado das coisas e voltamos. Portanto, também é uma oportunidade, às vezes, de mudar alguns hábitos da nossa cidade, que irmos aos sítios para estar de corpo presente e não para fazermos aquelas tarefas específicas. Torna-se um bocado complicado, não é? Agora, neste momento, estamos a trabalhar por turnos, temos a lotação máxima permitida nos laboratórios, portanto, temos que tentar planear, somos, penso que 12, mais ou menos, temos que planear o nosso trabalho, de forma a cada um de nós poder continuar o seu trabalho. Durante a paragem imposta pelo estado de emergência, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa alocou grande parte dos seus recursos ao combate à pandemia de Covid-19, com muitos dos seus profissionais a tomarem em mãos os pedidos mais urgentes da sociedade civil, como a produção de líquido desinfetante ou os aragatuas. Circuitos de entrada e saída das crianças, salas mais vazias e horários reduzidos são algumas das moranças das creches de Portugal que reabrem na segunda-feira. Depois de encerradas durante cerca de dois meses como forma de conter a propagação do novo coronavírus, a reabertura progressiva das creches arranca na próxima segunda-feira. A Direção-Geral da Saúde divulgou esta semana um conjunto de normas orientadoras que as creches devem pôr em prática. Circuitos de entrada e saída das crianças, salas mais vazias, sem brinquedos difíceis de higienizar, pais que ficam à porta e horários reduzidos são algumas das mudanças. Vai haver um maior controle de entradas e saídas, monitorização de febres e de lavagem e de higienização das mãos. Em termos de distanciamento das crianças, nós vamos tentar garantir aquilo que a DGS e a Segurança Social nos pedem, sendo que com 14 crianças agora é mais fácil, mas quando em junho tivemos a lotação depois das crianças que esperamos ter, vai ser um desafio maior. Temos que confiar, temos que confiar em nós e no trabalho que cada um de nós faz. É isso que eu peço aos pais, aos pais da nossa família, que somos todos família, que acreditem nas educadoras, nas auxiliares, que acreditem em mim, confiem em mim. Nesta fase inicial acredito que seja mais difícil, porque as crianças tiveram dois meses e meio em casa e quer que éramos, quer não têm saudades dos amiguinhos. Independentemente de nós fazermos chamadas no grupo e as crianças foram sempre vendo a cara uns dos outros, como é óbvio, não tocaram. Agora vêm com vontade de tocar e de abraçar. Também a creche da Santa Casa da Misericórdia de Alcáciovas está preparada para receber as primeiras crianças na segunda-feira, mas está já focada na segunda vaga de regressos prevista para 1 de junho. A creche tem inscrita 32 crianças, dessas 32, na próxima segunda-feira voltarão 6 crianças. Todas as instalações foram pintadas, limpas, foram tudo desinfetadas, a mobília foi desinfetada, os brinquedos foram desinfetados, mas ainda esta semana será também feita uma desinfecção por nebulização com produto virucida, também para desinfetar ainda mais as instalações com uma garantia de 30 dias. Num conselho que continua sem registrar qualquer caso de Covid-19 desde o início da pandemia, os pais das crianças encaram o regresso dos filhos à creche em Alcáciovas com receio. Com preocupação, com muita preocupação, porque nesta idade é muito difícil manter o distanciamento, e as crianças não têm a noção do que é o distanciamento, a noção de não poder partilhar um brinquedo. Temo, sim, temo, porque acho que o facto de se irem abrir várias portas, não só das creches, mas dos comerciais e tudo mais, acho que pode vir uma nova vaga do vírus. Eu confio nos profissionais que estão na creche e tenho a certeza que vão cumprir todas as regras e todas as medidas indicadas pela DGS e pela Segurança Social, mas é sempre uma incógnita, não é? Não conseguimos prever onde poderá estar um foco de vírus. Acho que, principalmente, estão a começar a abrir os estabelecimentos de ensino por os mais pequenos e são os mais pequenos que não têm a noção do distanciamento social. Em ambas as creches, todos os elementos das equipas realizaram testes de diagnóstico da Covid-19. Segundo um levantamento feito pela Associação de Creches e de Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, a maioria das creches terá menos de meia dúzia de crianças nesta primeira fase de reabertura. Obviamente vamos ter que dar outra volta aos abraços. Como é que se dá um abraço, em vez de calhar ser assim, um abraço apertadinho, um abraço assim com as mãos todas abertas. O sorriso, vamos tentar sorrir com os olhos porque não nos conseguem ver a boca e vamos tentar nos reinventar, que é isso que acho que todos estamos a tentar, é reerguer-nos e reinventar. Vão ver uma nova realidade, mas acho que nós vamos pintar com um arco-íris essa realidade e, portanto, queremos é que eles se sintam bem. Em Portugal, unidades hoteleiras do Douro começam a reabrir em maio. Pretendem proporcionar aos visitantes dias de isolamento com atividades ao ar livre e apostando no reforço das medidas de isenia e segurança. As unidades hoteleiras do Alto Douro vão começar a reabrir já em maio com as devidas adaptações à Covid-19 que passam, sobretudo, por um maior isolamento dos visitantes. Sobretudo com muita segurança e muito reforço daquilo que são as recomendações das entidades competentes. A paisagem ajuda as atividades ao ar livre e é uma das vantagens das quintas do Douro em relação à restante oferta hoteleira. Temos esta característica física em que não há espaços comuns, não há zonas comuns, não tem que passar em nenhum corredor, tudo é amplo, tudo é inserido no meio da natureza em contacto direto com a vinha. Portanto, daí também esta maior procura por esta tipologia. Os pequenos almoços ou bebidas na Quinta da Pacheca vão passar a ser entregues em portinholas como esta, a quem decida lá passar a noite. Outras quintas, como a da salada, nem pequenos almoços conseguem servir pelas novas regras, pelo que apostam na higienização. As pessoas estão com algum receio, não estão cheias de medo, mas estão com algum receio de se misturarem com as pessoas. E o pequeno almoço, principalmente, ia ser muito complicado. Segundo as regras da DGS, nós tínhamos que dar intervalo entre as refeições, só podíamos ter um terço da capacidade no pequeno almoço, não é? E nós só temos uma sala de pequeno almoço. Em relação à desinfecção dos espaços e dos quartos, que sempre que forem mudadas as camas e limpos os quartos, nós compramos uns aparelhos de ozono, que garantem a desinfecção de 99,98% dos germes, do Covid. As quintas do Douro, como a do Valado, têm agora de equilibrar as normas de segurança exigidas com a aposta em atividades exteriores e ligadas ao vinho. O primeiro passo foi submeter a candidatura ao selo do Turismo Portugal Clean and Safe. Temos em ambos os hotéis. E depois agora é implementar todas estas regras de funcionamento que os dois hotéis têm que ter. É óbvio que queremos sempre o vinho em primeiro lugar nos nossos enoturismos e ele vai continuar. Mas se calhar agora o tema natureza vai estar ao mesmo nível que os vinhos. Portanto, as pessoas vão realmente aprender e os que já conhecem a provar os nossos vinhos, mas a valorizar ainda mais as atividades do exterior. Todas estas quintas no Alto Douro esperavam um dos melhores anos de sempre para o enoturismo em Portugal. Abrem agora para minimizar os danos causados pela Covid-19. Esta altura do encerramento coincidiu com o início da época alta, em que tudo ia começar a acontecer e tudo fazia crer que ia ser um ano de bater recordes. Estava mesmo convencida que ia ser um ano e nós temos um bom feedback das redes sociais. Vamos agora entrar nas plataformas. Eu esperava que fosse um ano em grande mesmo. Esperava. É uma realidade nova que temos que nos habituar agora com ela. Não sabemos durante quanto tempo. Portanto, é tudo um bocadinho mais difícil. Não considero impossível. Portanto, daí nós abrimos os nossos turismos, porque é possível. Agora temos que nos habituar. A maior parte dos hotéis e unidades de enoturismo do Alto Douro decidiram colocar os trabalhadores em lay-off. O regresso à atividade, ainda que faseado, será assim essencial para esta que é uma das principais fontes de receita do território. A telescola garantiu o ensino à distância em época de pandemia. No entanto, as tecnologias pouco podem fazer em relação às necessidades de alimentação de centenas de crianças. A telescola garantiu o ensino à distância em época de pandemia, mas as tecnologias nada fazem em relação às necessidades de alimentação de centenas de crianças. Percebendo que o encerramento das escolas por causa da Covid-19 não apagava as dificuldades que muitas famílias sentem para colocar comida na mesa, a Câmara Municipal de Sintra, no Distrito de Lisboa, colocou em marcha um projeto para garantir a continuidade do fornecimento de refeições escolares às famílias dos alunos mais carenciados. É uma boa iniciativa, principalmente para nós que estamos com algumas dificuldades hoje devido a toda esta situação. É uma ótima iniciativa porque assim podemos ter, pelo menos, uma alimentação gratuita e completa para os nossos filhos. Esperemos que isto passe rapidamente, não é? Principalmente assim que eles possam ter uma vida normalizada. A fruta dá para os miúdos, tem que fazer e tem também leite também para eles. Toda ajuda é bem-vindo. Espero que isso passe, que isso acaba, para a gente voltar ao normal e trabalhar. O leite, as bolachinhas, a fruta, a comida é excelente. A sopinha tem gostado imenso. Ajuda-me imenso. Ajuda-me mesmo. Ainda bem que estiver nessa assinativa. De ajudar as pessoas, não é? Aquelas que não têm, que estão em casa. Há aqui muitas famílias com três filhos, quatro. Portanto, é uma grande ajuda. Com um custo mensal que ronda os 200 mil euros, a Câmara de Sintra tem consciência que muita desta ajuda vai para toda a família e não apenas para o aluno. Nós, neste momento, estamos a fornecer refeição a cerca de 1.600 alunos. Portanto, atingimos já desde 17 de março cerca de 102 mil refeições entregues. E, de facto, a gestão é feita familiarmente. E, portanto, temos consciência de que, muitas vezes, o kit garante também refeição para outras crianças, para outras membros do agregado familiar, sim. No fundo, esta é uma continuidade de uma resposta que nós já tínhamos, que é a garantia de refeições escolares a todos os alunos. Só que, nesta altura, tem, de facto, uma expressão muito significativa à questão dos alunos carenciados. E, portanto, quisemos garantir o fornecimento das refeições, adaptando, naturalmente, a esta nova realidade que estamos a viver. E, portanto, fazemos uma única distribuição semanal, de um kit com cinco refeições. Semana após semana, o número de famílias a usufruírem deste apoio tem crescido. Vamos ter que manter, e manteremos, naturalmente, um conjunto de medidas e de apoio adaptado à conjuntura que for possível na altura. Mas, para já, estamos a fazer entrega. Não temos ainda a data prevista de conclusão deste procedimento, porque faremos, naturalmente, também a avaliação, do ponto de vista das condições que são necessárias. Mas, para já, é para manter. Estão a ser apoiados 1.600 alunos, num total de refeições que, desde o começo da pandemia, já ultrapassou as 100 mil. Uma vez por semana, centenas de famílias deslocam-se a uma escola do Conselho e podem recolher um kit de bens alimentares. A peregrinação ao Santuário de Fátima terminou com uma celebração inédita ao realizar-se sem peregrinos face à pandemia da Covid-19. A peregrinação realizou-se sem peregrinos no recinto do Santuário de Fátima. Marcaram apenas presença as pessoas implicadas nos diferentes momentos celebrativos e alguns convidados. A oração do Rosário começou às nove horas na Capelinha das Aparições, seguindo-se da celebração da missa que foi presidida pelo cardeal Antônio Marto. Viria a terminar com a procissão do adeus, mas, desta vez, sem o mar de azente habitual a cenar lenços brancos. Ao longo dos últimos dias, o Santuário tem apelado às pessoas para ficarem em casa. A própria ZNR montou uma operação para sensibilizar os peregrinos a não se deslocarem à Fátima. A ZNR afirmou que a operação decorreu de forma tranquila, salientando que a generalidade dos peregrinos tinha acatado os apelos lançados. Apesar disso, na noite de terça-feira, registrou-se um incidente com dois peregrinos. Um homem e uma mulher tentaram chegar à Capelinha das Aparições, mas foram impedidas por militares da ZNR. As cerimônias são transmitidas nos canais do Santuário de Fátima, no canal de YouTube e na sua página de Facebook. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALP na ZMN às segundas e quintas, às cinco horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho